Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Olha, a gente faz em trechos. Primeiro a gente tranca a rua, né, até fazer o material, aprontar o material que a gente faz com o cimento, né. E logo após se aplica o cimento, que é o cimento, ele custa mais a secar, mesmo que seja uma secagem rápida, ele custa mais a secar. Então a gente procura manter mais ou menos as ruas dentro do padrão, pra não danificar os veículos por parte de alguns motoristas que não houve o devido respeito, né. Não teve um pouco de coerência, porque a gente trabalha, o pessoal tava trabalhando aqui, inclusive, tava carro rompendo a barreira aí e passando do lado do pessoal, por cima do cimento. Então assim fica difícil a gente trabalhar.